Olá pessoal, pessoal o pai está passando aqui para lembrar vocês, tá? Quais são os nossos horários de atendimento? Por quê? Porque muitas das vezes vocês mandam mensagem aos sábados, aos domingos, aos feriados, de madrugada e a gente, pessoal, a gente não atende esse horário, tá bom? Então o pai fez uma colinha aqui para vocês, tá? Para vocês verem aqui no canal O nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às seis e meia da tarde Lembrando que tem a hora de almoço, que é de meio-dia a uma, tá? O pessoal que manda mensagem aos sábados, aos domingos, é atendido na segunda-feira A qualquer momento, porque o atendimento pelo WhatsApp, ele é aleatório, né? Aos sábados e domingos, pessoal, não há atendimento Mesmo que de repente eu esteja online no aparelho, não há atendimento De repente eu atendo alguma pessoa, uma, duas, mas não é atendimento Que de repente eu estou conversando com alguém ou estou mandando alguma foto para alguém, tá bom? Feriados também não há atendimento Outra coisa muito importante, pessoal Evita mandar áudios muito longos Tem pessoas que querem um atendimento Na verdade, não querem nem atendimento, querem tirar dúvidas Então, todos os meus vídeos do canal São muito bem explicados, nos mínimos detalhes Eu acho que vocês têm que prestar mais atenção nos vídeos Vocês têm que assistir e ouvir com o coração, tá bom? Não adianta você estar assistindo vídeo Vendo televisão, vendo novela, fazendo comida Brigando com o filho Que você não vai entender o que o vídeo está pedindo Tá bom? E outra coisa, pessoal, fundamental Seja objetivo Ou objetivo no que você quer Não precisa ficar falando a sua vida Não precisa ficar falando nada disso Por quê? Se for uma consulta A gente vai saber a sua vida andando no jogo Se for um trabalho Chega, pai, eu quero fazer um trabalho de amarração Pronto Não precisa entrar muito em detalhe Por quê? Quanto mais a pessoa demora Para falar aí a sua necessidade Outras pessoas saem prejudicadas E como o meu horário está um pouco corrido Devido à obra Eu preciso estar frequente também na obra Eu não posso simplesmente deixar o pessoal lá E não dar uma assistência Tenho que buscar materiais, enfim Então às vezes eu não entro às nove Mas eu entro no meio-dia Mas aí quando eu entro no meio-dia Eu atendo até mais tarde Até às dez horas da noite Às vezes de madrugada Quando tem muita mensagem Porque teve um número muito volumoso de pessoas atrás dos meus trabalhos Porque eu tenho credibilidade Então pessoal é só isso mesmo É só isso mesmo Para vocês verem quais são os nossos horários de atendimento E outra coisa pessoal também que é fundamental É você se inscrever no canal Não adianta você ficar mandando mensagem Ficar querendo tirar dúvidas Ficar querendo isso, querendo aquilo Se você não é inscrito no canal Aí eu vou e pergunto Mas você é inscrito no canal? Não, eu não sou Poxa, se você não é inscrito no meu canal Aonde você pegou o meu número então? Então pessoal, antes de você me procurar Para contratar um trabalho Para resolver a sua vida Vai lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Isso aí é grátis E você não vai morrer se você fizer isso Tá bom? O meu WhatsApp É o 021-99386-3234 Tá bom pessoal? Forte abraço para vocês, tá?